Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola, tudo sobre Fantasy Games você encontra aqui. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, vou falar sobre as prováveis mudanças de posição dos jogadores para a temporada de 2024, tanto no Cartola quanto no Cartola Express. Vou falar aqui sobre os jogadores que podem mudar de posição para essa temporada. Lembrando que sempre, que quando um jogador inicia a temporada com uma posição, ela não pode ser alterada do decorrer do campeonato. Então por isso que é muito importante o Cartola setar exatamente qual é a posição do jogador logo no início da temporada para a gente não ter problemas. E caso aconteça do jogador mudar de posição no time que ele atua ao longo da temporada, aí não tem o que fazer. Mas o quanto mais próximo do real o Cartola conseguir definir, melhor para a gente, melhor para o jogo. O jogo com muito mais qualidade e equilíbrio e também mais fácil para a gente poder analisar jogador por jogador, posição por posição. Beleza? Se você gostar desse conteúdo, você gostar desse vídeo, deixa o like, é muito importante, vai ajudar demais o nosso canal a crescer cada vez mais. Vai espalhar também esse vídeo para muito mais pessoas que procuram conteúdos como esse. E inscreva-se no nosso canal e também ative as notificações para você não perder nada aqui no nosso canal. Beleza? Bem, a nossa equipe está acompanhando todas as 20 equipes da Série A do Braseirão. Então tudo que a gente vai falar aqui é com base nas nossas análises. Não é chute, não é achismo, é com base nas nossas análises e estatísticas que a gente tem feito desde os inícios estaduais lá em janeiro. A primeira grande mudança de posição que o Cartola anunciou no início da temporada, essa que foi a primeira mudança, é a posição do Lucas Moura. Essa daqui já é oficial. Ele deixa de ser atacante e vai se tornar um meia a partir de 2024. Lucas Moura que fez apenas 3 jogos nessa temporada, não atuou, não entrou muito em campo, ele está lesionado, aliás, ele fez 2 jogos, né? E na temporada passada a gente percebeu que ele não era um atacante mesmo de origem. Ele estava atuando mais como meia, um cara que vinha buscar a bola no meio campo, pelo lado do campo, para poder impor velocidade, intensidade no ataque do São Paulo. Só que eu vejo que é uma mudança que faz todo sentido. Acho que vale a pena sim alterar a posição dele. Para quem joga o Fantasy da Premier League, já percebia que ele não estava classificado como atacante, e sim como meia. E aí o Cartola replica isso também aqui no cenário brasileiro, que é a mesma coisa. Então, para mim, é uma decisão acertada, tá? Ele atua hoje muito mais como um meia atacante do que propriamente de um atacante. Agora, a segunda grande mudança, na minha opinião aqui, que essa aqui talvez cause um pouquinho de estranheza, é o Tomás Coelho, atacante do Atlético Paranaense. Para mim, ele deve mudar de posição para meia ou lateral. Acho que vale muito a pena mais colocar ele como meia. Até porque em alguns jogos, o Furacão atua ali mais com três zagueiros, mas é uma discussão interessante. Acho que vale a pena até aprofundar um pouquinho mais. O Mattson não é titular absoluto no Furacão. No Paranaense, o Coelho atuou em nove dos dez jogos como ala, e é um cara que está desde o ano passado atuando um pouco mais equado. Ele não atua mais como atacante, como ponta, e vem atuando como meia, aberto pelos lados do campo. Alguns jogos atuam como meia esquerda bem aberto, colado no lateral, outros jogos mais colados pela direita, ali pelo lado do pé bom dele, que é o pé direito, estão atuando mais como um ala direito. Para mim, eu acho que vale muito mais a pena, faz muito mais sentido, colocar o Coelho como um ala pela direita. Até porque o Furacão pode, sim, em alguns jogos, atuar com três zagueiros, e ele fica mais livre para poder atuar no campo de ataque. O Osório é um cara muito estrategista, ele gosta muito de mudar o esquema de jogo, o esquema do jogo, o esquema do Furacão, no decorrer do jogo. Então, muita coisa pode acontecer no time dele. E eu acho que mudando ele de posição para meia, eu acho que é interessante. Lateral, aí eu não sei se vale tanto a pena, sim. Mas ele não vem mais atuando como um ponta, né? Como um ponta direito, mas sim como um ala. Aí eu acho que vale muito mais a pena apostar nele. Acho que mudar de atacante para lateral é muita coisa para o Coelho. Mas eu vejo que colocar ele como meia pela direita, eu acho que vale super a pena, sim. E aí ele vem atuando mais com essa posição aqui. Depois nós temos aqui o Bruno Tubarão. Para quem joga a cartola há um pouquinho mais de tempo, vai lembrar, no jogo dele no Bragantino, que ele foi o maior pontuador da rodada e apenas um cartoleiro escalou ele. Talvez você se lembre disso, né? Já faz um tempinho já. E depois que ele saiu do Bragantino, ele rodou algumas equipes e parou aqui no Atlético Goianiense. E no Dragão, ele não vem atuando como um atacante, nem como um ponta de lado de campo. Ele vem fazendo muito mais jogos como lateral direito, isso mesmo. Mesmo que improvisado, ele tem feito bons jogos. Tem uma lateral que apoia bastante o ataque, ajuda na construção de jogada. Alguns jogos até pisando na área do time adversário. E ele vem atuando muito nessa função aqui. O Atlético Goianiense contratou o Maguinho, do rival Goiás. Mas o Maguinho não fez tantos jogos assim pelo Atlético Goianiense. E nem muito tem se firmado convencido ali de ser o titular absoluto da posição. Então vejo que vale sim a pena o Cartola mudar a posição do Bruno Tubarão de atacante, que é a última posição que ele atuou pelo Cartola nas últimas temporadas. E colocar ele como um lateral. Eu acho que faz muito mais sentido para o jogador que vem aí a temporada praticamente toda atuando nessa função aqui. Lembrando que o Maguinho, ele está no banco de reservas, ele entrou alguns jogos, mas não conseguiu ainda tirar a vaga do Tubarão, que vem entregando muito mais para o Dragão do que o próprio Maguinho. Então para mim, acho que o Bruno Tubarão vale a pena mudar a posição dele de atacante para lateral. Acho que faz muito mais sentido de acordo com o que ele vem atuando dentro de campo. Eu coloquei o Rubens aqui porque acho que vale uma discussão, mas acho que a gente vai entrar no consenso final, tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo aqui. O Rubens, ele é aquele cara que é o Coringa, né? Para o Filipão. Ele pode, ele nessa temporada, 2024, ele já atuou como lateral esquerdo, já atuou como meia direita, como meia esquerda, como meia central. Então ele é um cara de origem lateral, mas ele pode fazer várias funções dentro de campo. Para mim, eu acho que vale muito mais a pena e faz muito mais sentido do Cartola manter ele como lateral do que mudar ele de posição, porque ele, repito, é um Coringa do Filipão. Ele pode fazer muito mais funções. O azar dele é que tem o Guilherme Arana como titular, que também é outro baita lateral, entrega muito ponto para a gente. O Rubens também é um baita no lateral. Então acho que vale muito a pena o Cartola manter ele como lateral. Acho que não faz sentido mudar ele de posição nessa temporada. Então por isso que eu coloquei ele aqui, não é uma mudança, mas sim uma confirmação. Acho que vale muito mais a pena manter ele como lateral do que mudar ele de posição só, porque nessa temporada ele fez, ele atuou em três jogos. Acho que foi de meia, um de lateral, alguma coisa assim. Então acho que não vale a pena alterar a posição dele. Aqui uma posição, acho que faz todo sentido. Para quem está acompanhando o Bahia, eu acho que faz todo sentido aqui mudar a posição do Luciano Juba, né? Na temporada passada, pelo esporte, ele atuava como meia mais ofensiva. Alguns jogos até quase que um segundo atacante. Um cara que entregou muito ponto para o esporte na campanha de quase acesso à Série A. Foi para o Bahia e para o Bahia, quando ele chegou no Bahia, o Cartola classificou ele como um atacante. Mas ele não atuou como atacante, né? Ele estava atuando muito mais como um ala pela esquerda. E nessa temporada, o Rogério Ceni está cravando e está escalando ele mesmo como um ala pela esquerda. Um ala que pode ajudar na construção de jogada ali pelo lado, né? Então, acho que vale muito a pena mudar a posição do Luciano Juba de atacante para ala esquerda ou então lateral esquerda. Acho que lateral esquerda faz muito mais sentido, até porque o Bahia fez vários jogos com dois zagueiros, né? E a tendência é que ele seja titular absoluto nesse meio campo do Bahia. O meio campo, meio campo não, na zaga ali na lateral esquerda do Bahia. Já que o meio campo é uma posição muito concorrida no próprio time. Tem vários caras bons como titular e também como reserva. Então, Luciano Juba, para mim, faz todo sentido atuar como lateral esquerdo. Ah, mas ele não é lateral esquerdo de origem. Pô, talvez ele me atue por ali. Talvez vale a pena colocar ele no meio. O Bahia só tem o Luciano Juba e o Rian como lateral esquerdo. Então, faz todo sentido ele atuar como lateral esquerdo. E até, pelo que eu pesquisei, o Bahia não tem interesse em contatar outro lateral esquerdo. Vai picar com esses dois jogadores. E o Luciano Juba é o titular da posição ali pelo time do Bahia. E eu vejo que faz todo sentido alterar a posição dele de atacante para lateral. O Riquelme do Cuiabá, né? Opa, travou aqui. O Riquelme do Cuiabá. Ele que foi classificado na temporada passada como atacante. E aí é a posição real mesmo, de origem dele. Mas eu vejo que vale a pena se o Cartola alterar para lateral esquerdo. Até porque, nessa temporada, ele só atuou como lateral esquerdo. Tanto pela seleção brasileira no pré-olímpico, quanto aqui no Cuiabá, nessa temporada. Então, vale a pena se o Cartola alterar a posição dele de atacante para lateral esquerdo. E é um cara também que entrega muitos pontos para a gente. Mesmo ele não pontuando com o SG, ele fez uma média muito boa na temporada passada. E aí, vale a pena o Cartola alterar a posição dele de atacante para lateral. Não tenho por que o Cartola não alterar a posição dele nessa temporada. Aqui faz todo sentido no time do Fluminense. A gente vai falar de três jogadores que... Acho que é consenso geral que vale a pena mudar a posição deles. Três jogadores do Fluminense. Primeiro é o Felipe Melo. E segundo é o Thiago Santos. Ambos estão atuando como zagueiros. Ah, mas eles fizeram poucos jogos nessa temporada. Não dá para garantir. Cara, o Fluminense fez poucos jogos com o time titular nessa temporada. E em todos os jogos atuou a dupla Thiago Santos e Felipe Melo. Os dois atuando como zagueiro. E com a saída do Nino, está praticamente certa que o Thiago Santos vai atuar como zagueiro. O Fluminense contratou o Antônio Carlos. Não é titular do Sunuto, compõe o banco. O Felipe Andrade, um garoto da base também para compor o banco. E o Marlon que entre em alguns jogos ali mais para poder segurar um resultado. O jogador de origem, de posição mesmo. Então tem três zagueiros que eles atuaram no Campeonato Carioca. Não foi com o time titular. Foi com o time misto, com o time reserva. E também tem o David Braz que está perdendo um pouco de espaço. Não está atuando tanto assim. Então para mim acho que faz total sentido o Cartola alterar a posição do Felipe Melo e do Thiago Santos de meias para zagueiros. Acho que faz todo sentido. Eu vejo que o Fernando Diniz não vai mudar disso. Acho que ele vai continuar com o time dessa maneira. E o que acontece? Quando o time está precisando do resultado, ele tira os dois zagueiros e recua o Andrade ali para a zaga. Talvez coloca o Martinelli também ali para começar. Fazer o papel da dupla de zaga para poder ter mais qualidade na saída de bola. Também na armação de jogados. Então faz total sentido o Cartola alterar a posição tanto do Felipe Melo quanto do Thiago Santos para zagueiros. E aí o terceiro jogador do Fluminense que é o Alexander. Ele que perdeu boa parte da temporada por lesão, uma pena. Surgiu muito bem no time do Fluminense. Eu vejo que faz total sentido o Cartola mudar a posição dele de lateral para meia. Até porque o Marcelo é titular absoluto na lateral esquerda. O Diogo Barbosa tem entrado direto no lugar do Marcelo para poder fazer a função de lateral esquerdo. Nem é o Alexander que está entrando tanto por ali. É mais o Diogo Barbosa. E o Alexander tem atuado muito mais como meia. E nessa temporada ele atuou apenas um jogo como lateral esquerdo que foi pela seleção. Todos os outros sete jogos que ele atuou foi no meio campo. Então para mim faz todo sentido mudar a posição dele de lateral para meia. Acho que faz total sentido. E fica de acordo com a forma como o Fluminense tem atuado nessa temporada. E é onde o Alexander também atuou pela seleção brasileira. Muito mais como um meia do que um lateral mesmo de característica. Aqui o Lucas Barbosa. Opa, volta aqui. Lucas Barbosa que estava jogando no Santos. Depois ele saiu do Santos e foi parar no Juventude. É um cara que no Santos não fez tantos jogos interessantes. Uma média muito baixa. Sem jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Mas quando ele chegou no Juventude. O cara é um dos principais jogadores da equipe. É o segundo em participações em gol na equipe nessa temporada. É um cara que tem jogado muito bem. Em oito jogos tem quatro gols e uma assistência. E ele tem atuado muito mais como um atacante. Com presença de área. Pisando muito na área do time adversário. Finalizando muito para gol. Produzindo média básica. E eu vejo que o Lucas Barbosa faz total sentido mudar ele de meia para atacante. Porque no Juventude ele se reencontrou. Ele está mudando a posição dele. Está fazendo muito mais coisas. E está entregando pontos. Para quem joga outros fantasy games tem acompanhado isso. É um cara que está entregando muitos pontos. Para a gente for pegar os pontos. Todos os jogadores do Juventude. Ele é o segundo com que está mais pontuando na equipe. Estou atrás do goleiro Renan. O goleiro Renan que tem custado várias pontuações com defesa. Com SG. E depois dele vem o Lucas Barbosa. Mas bem próximo ali. Então para mim faz todo sentido. Alterar a posição dele de meia para atacante. Até porque ele está jogando muito mais próximo ali. Do Eric. Eric Faria. Se não me engano é o nome dele. Agora estou confundindo. São todos os Eric jogando nos estaduais. Para mim faz total sentido. Colocar ele como atacante. Jogando mais pelo lado direito ali. É um cara que tem jogado muito bem. Para mim faz total sentido também. Mudar a posição do Lucas Barbosa de meia. Que foi a última posição que ele atuou pelo time do Santos. Para atacante aqui no Juventude. A foto inclusive está errada. Não é Curitiba. É Juventude. A gente pede desculpas aqui pela foto. Depois aqui. Uma coisa que vale muito a pena. A gente até discutir. Manda aqui nos comentários. Para eu saber se você concorda ou não com essa mudança de posição. Que é a do Mike. Ele deixar de estar como lateral. Para colocar ele como um meia. Ele está atuando muito mais como um ala pela direita. Ele atuou apenas três jogos nessa temporada. Ele está lesionado. Mas há bastante tempo. Ele vem atuando como um ala pela direita. Pelo time do Palmeiras. Mesmo com dois. Com três zagueiros. Ele vem atuando muito pelo ala direita ali. Pelo time do Palmeiras. E é um cara que está entregando pontos. E está bem confortável fazendo essa função. Mesmo com o Marcos Rocha em campo. Ele continua atuando como um ala direito. Alguns jogos o Marcos Rocha sai. E o Mike não é recuado para a lateral direita. Ele continua atuando ali como um ala pela direita. E aí ele tem muito mais atuado e pontuado também. Com funções ofensivas do que defensivas. Então para mim acho que vale até a pena a discussão. Se vale a pena mesmo mudar o Mike de lateral para a meia. Eu acho que faz total sentido. Até porque o Abel Ferreira está mudando de novo o esquema do Diogo do Palmeiras. Está atuando agora fazendo alguns testes com três zagueiros. Aí fica o Marcos Rocha como o terceiro zagueiro ali pela direita. Mas o Marcos Rocha está subindo um ataque. Ele está apoiando. Chegando na linha de fundo. E o Mike também está atuando por ali. Então para mim acho que vale até a pena. A gente vai abrir uma discussão. Para ver se vale a pena mesmo mudar a posição do Mike de lateral para a meia direita. Eu acho que faz total sentido. Até porque faz muito tempo que o Mike vem atuando como meia direita. E não como lateral direito. Outro cara que também vale a pena discutir. Mas eu não coloquei aqui. Que é o Caio Paulista. Mas aqui não tem a fotinha dele. Mas o Caio Paulista tem que discutir também se vai atuar como lateral ou como meia. Até porque ele não é titular absoluto no time do Palmeiras. O Vanderland tem menos minuto. Desculpa. O Vanderland tem mais minutagem do que jogos do Caio Paulista atuando pela lateral esquerda. Então o Caio Paulista está disputando posição com o Vanderland. E não com outros jogadores. Para poder saber quem é que vai ser o reserva direto do Piqueires. Mas aqui é uma outra discussão. Acho que vale a pena até mesmo manter o Caio Paulista como lateral. Até porque o Vanderland talvez possa até sair do Palmeiras nessa próxima janela. Mas é um jogador que vale a pena discutir. Talvez na próxima temporada se vale a pena manter o Caio Paulista como lateral ou então como meia. Mas aí para fechar aqui a nossa listinha. O último que eu acho que também faz todo sentido aqui. Acho que não vale nem a pena abrir muita discussão. Que é o Medell. O Guery Medell. Zagueiro do Vasco. Para mim ele tem que ser alterado a posição dele como zagueiro. E não está mais como meia. Nessa temporada ele jogou muito como zagueiro central. Tem um zagueiro pela direita que é o João Victor. Tem um zagueiro pela esquerda que é o Léo. E ele centralizado ali. Mas fazendo a função ali de um líbero. Um zagueiro de sobra ali. Assim como foi na reta final do Campeonato Brasileiro. Quando o Vasco estava precisando de um resultado para não ser rebaixado. Então para mim acho que vale muito a pena também mudar a posição do Medell. De meia. Assim como foi na temporada passada. Para zagueiro nessa temporada. Acho que faz todo sentido. Está muito de acordo com o que com o Vasco tem atuado nessa temporada. Beleza? Bem. Esse aqui foi o nosso vídeo. Uma sugestão de algumas mudanças de posição que o Cartola pode fazer nessa temporada. Acho que faz total sentido. Pelo menos 90% dos nomes que eu falei aqui. Que é muito com base no que os times estão jogando hoje. Então vários times aí tem mais de 6. Tem alguns times que tem mais de 12 jogos disputados na temporada. Outros indo para o seu sétimo, oitavo, nono jogo. Mas já dá para ter uma cara. Já dá para entender como que as equipes vão atuar ao longo da temporada. E como que alguns jogadores estão atuando. Estão sendo testados em novas funções. Então para mim acho que faz total sentido. O Cartola mudar a posição desses jogadores. Para essa sugestão que eu estou mandando aqui embaixo. Se você concordar nesse vídeo aqui. Deixa o like. Também comenta aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo. E se você não assiste no nosso canal. Inscreva-se. E também ative as notificações. Para você não perder nada aqui no nosso canal. Beleza? Então muito forte abraço galera. Obrigado por ter chegado até aqui. E é nóis. Valeu.